Uma chacina deixou 5 mortos e 10 feridos na periferia de Belém. Entre as vítimas, baleadas por homens encapuzados, estão duas crianças. Moradores da rua onde a chacina aconteceu entraram em desespero. Pela manhã, ainda havia cápsulas por toda parte. Nas paredes, marcas de tiros. Segundo testemunhas, dois carros fecharam um quarteirão num bairro da periferia de Belém. Pelo menos 10 homens encapuzados desceram e começaram a atirar para todos os lados. Três pessoas que assistiam a um jogo de futebol em um bar morreram na hora. Duas crianças e outras oito vítimas estavam na rua e foram atingidas. Duas pessoas morreram no hospital, outras cinco permanecem internadas. Segundo os investigadores, nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. E as balas disparadas eram de armas de uso exclusivo da polícia. Já são 44 mortos em quatro chacinas somente este ano na região metropolitana da capital paraense. A maioria das mortes aconteceu após atentados contra policiais militares. Há a suspeita de retaliação de grupos de extermínio. No caso dessa chacina, a polícia trabalha também com as hipóteses de vingança e disputa de território entre traficantes. Os inquéritos precisam de maior celeridade. Nós vamos colocar a necessidade, inclusive, de se, talvez, acionar os mecanismos internacionais. Se perdurar situações como essa, eles já chegaram no limite.